e bom dia minhas amigas bom dia e meus amigos como que vocês estão então hoje eu comecei esse vídeo por aqui que eu quero hoje mostrar para vocês o primeiro vaso que eu fiz na minha vida olha a situação dele isso há quase cinco anos atrás e eu guardei ele aqui ó gente de lembrança viu olha esse cactos quanta flor ó que vai sair e olha que detonado coitado esse que foi o primeiro vasinho que eu consegui fazer gente e daí eu ele saiu bem feinho até mas eu pensei mesmo assim né já que eu consegui acertar eu vou pensei eu vou guardar vou plantar alguma coisa de recordação né aí aqui ó respondendo muitas perguntas eu vou hoje falar sobre minhas orquídeas vou dar uma passadinha por aqui olha aqui ó essa aqui ó no nó de pinho e olha como tá vindo até me pediram se eu vendo nó de pinho não gente os que eu tenho também ganhei e aqui perto na minha região quase não tem nó de pinho os que eu ganhei foram de fora sabe olha aqui a minha é a flor de maio aqui ó coitada tá pegando um pouquinho de sol mas aqui na minha região quase não tem nó de pinho esses que eu ganhei eles vieram de um pouco mais longe porque são bem grandão só se você pegar um nó de pinho as duas vezes muito pequeno aquele o buraco ali que ele tem no meio né para plantar as orquídeas fica muito pequeno e a orquídea não vem esses aqui são grandes até uma hora eu quero medir para vocês viu mas olha ele tem uns 40 cm parece pequeno né mas eles têm mais ou menos uns 40 cm ou mais de altura e cada um aqui ó eu não tenho muita suculenta para quem tá chegando agora é aqui o foco é planta tropical mas olha aqui ó as que eu tenho que coisa mais linda olha o tamanho que tá esse rabo de macaco esse vaso de muro aqui ele é grande viu gente só que eu já tô pensando em tirar ele daí porque já tá pequeno para ele o vaso ou pelo menos tirar uma muda né aí aqui eu tenho essas aqui tem essa estapele amarela que eu plantei uma muda aqui também tá bonita essa aqui ó já começando aqui nas orquídeas essa orquídea aqui é uma orquídea nativa olha tá cheia de broto quando ela brota ela já vem a flor ela já já chegou a dar sete cachos de flor aqui porque cada broto é um cacho de flor que vem né vamos ver esse ano quantos quantos brotos vão vir ali daí aqui ó mais uma suculenta nessa que é o coração emaranhado variegata e ali atrás tá o verde ó eu tenho dois aqui eu eu ganhei essas mudinha uma é esse e aqui eu comprei ó e aquele lá de trás eu ganhei e cheguei e coloquei aqui e então gente daí eu vim falar hoje sobre as orquídeas de árvores que me pediram é começando já aqui ó as orquídeas de árvores não faz muito tempo que elas estão nessas árvores aqui que eu vou mostrar para vocês ó vocês estão vendo ali deixa eu mostrar aqui ó estão vendo esse toco aqui era uma palmeira gigante gente ela tinha mais ou menos sete oito metros de altura ou mais com certeza e ela era cheia de cima embaixo de orquídea todas as orquídeas eu tinha acumulada nessa palmeira ó aqui tem mais ó ó a recém esse ano elas vão começar a florescer ó essa aqui é bem essa aqui é bem escura e gente essa orquídea aqui é linda ela dá bastante muda nos galhos e a recém esse ano elas vão começar a florescer porque eu tirei ela daquela palmeira porque a palmeira começou a dar umas lagarta horrível gente eu meu deus eu tenho eu morro de medo daquelas lagarta de palmeira e daí eu fui obrigada um dia a cortar a palmeira porque eu não aguentei mais olha e também olha que linda que ela tá essa orquídea aqui ó ela tá com flor desde o começo do mês de abril gente e ainda vai sair mais ali do outro lado tá um pozinho na coitada né que esse final de semana eu não lavei elas é mas também a gente não pode mostrar tudo perfeito né gente que vocês vão saber aí do outro lado que não é assim tudo tão perfeito né a gente tem sujeira no pátio tem bagunça e aqui olha aqui ó aqui tem mais uma orquídea com flor que vai florescer inclusive tem um vídeo que eu falei para vocês que eu ia vernizar esse esse suporte aqui lembra e eu acabei lavando ele eu não vernizei porque eu fiquei com medo das orquídeas não gostar do verniz então daí não adianta eu ter ele só decorativo aí eu trouxe de volta para o lugar e acabei daí não não vernizando porque ele também fica bonito assim rústico né ele tá anos aqui e ó ele é cheio de nó de pinho esses nó de pinho aqui são pequenininhos mas ele tem um buraco dentro bem grande ó essa orquídea aqui faz tempo que eu tenho ela ela tava na árvore uma vez só que assim ela tava querendo morrer daí eu trouxe ela para cá agora ela voltou a brotar e florescer ó ela é bem roxa aqui eu tenho uma orquídea de laboratório também que tá com dois cachos de flor ali e então quando eu tava falando das lagartas gente do céu um dia eu saí de casa tava cheio no pé a gente ouvia os barulhinhos delas comendo a flor a folha da palmeira aí um dia eu saí de casa a uma tarde fui numa amiga minha passear e quando eu voltei porque eu andava olhando pro chão de medo que eu tinha aí quando eu voltei quando eu abri a porta aqui da área para sair para a área eu já eu já ficava olhando no chão ver se eu via de tanto medo que eu tinha e a gente não alcançava mais para passar a veneno porque o coqueiro ali era muito alto aí quando eu abri a porta vocês acreditam que quase caiu uma em mim que ela tava na porta gente e eu tinha esmagado ela com a porta eu não vi quando eu saí gente aquele bicho caiu assim no quase no meus pés na minha frente quando eu abri a porta todo esmagado meu deus gente até hoje não consigo nem me lembrar eu cheguei até parar a filmagem aqui e aí na hora gente e outra coisa de vez em quando eu vi em cima na parede do vizinho também e ninguém é obrigado conviver com isso né gente pelo amor de deus aí na hora eu liguei para um rapaz vim cortar a palmeira para mim no outro dia cedo ele veio e eu tirei todas as orquídeas e coloquei nas outras árvores ó essa aqui essa aqui eu peguei depois aqui eu ganhei de uma amiga minha que eu falei para vocês né que ela faleceu inclusive tem essa aqui tem uma outra essa aqui é uma chuva de ouro gente que o cacho dela dá quase eu acho que dá em torno de um metro e meio mais ou menos de comprimento ela é gigante essa chuva de ouro aqui ó daí que eu tenho amarelinha que ainda olha quanta flor ainda tem para abrir ó estão vendo ali essa aqui é toda ela é amarelinha olha que lindo que tá o pé é só que assim ó aqui tem mais uma que vai para abrir ó que tem um botãozinho ó mais uma aqui outra coisa é que me falaram sobre a orquídea no pé de manga gente para mim orquídea em pé de manga uns anos atrás eu tinha um pé de manga aqui no meu lote e plantei orquídea não funcionou a orquídea o pé de manga ele é muito fechado a sombra dele não entra sol e a orquídea pelo menos para mim aqui na minha região eu tô falando para mim não deu certo eu tive que tirar todas que tinha no pé de manga senão ia morrer e eu e uma vez deu um temporal aqui acabou derrubando meu pé de manga e eu nunca mais quis porque a manga também ela dá muita sujeira muita folha e quando ela tem fruta cai muito no pátio e vem aquelas moscas verdes nojenta lá é na fruta sabe porque é doce né e deu acabei tirando e não quero mais pé de manga no meu pátio mas a manga para orquídea não dá certo olha aqui ó tem mais essa que tá florescendo e essa aqui ela é só branquinha ó pode ver que tem uns ali que já tão bonito mas tem uns que sofreram com a mudança gente porque eu trouxe todas para cá o ano passado só algumas floresceram porque elas estão se adaptando ainda essa palmeira aqui também tem mais ó deixa eu ver se ela vai florescer ó tem um pele atrás bonito também as que tem nessas palmeiras são todas de qualidade lá atrás da casa eu tenho as comunzinha que tem uma que inclusive é nativa sabe e aqui né aqui na frente da minha área só que dia de qualidade que tem aqui aqui também essa aqui ó é só branquinha bem branquinha coisa mais linda e bem miudinha quando ela florescer vou mostrar para vocês também ela tá se olhando não tá muito bonita ó esse pé aqui tá bem bonito mas ele tá se adaptando também então como faz não faz muitos anos muito tempo né que eu trouxe elas para cá então muitas horas pode ver que elas não tão tão bonita mas a recém agora começaram a florescer ó que nem essa aqui ó começou a florescer fazer esse ano também ah não ano passado já floresceu essa aqui ó bom então é aos pouquinhos né que elas vão se adaptando ao lugar voltando ao normal ali ó aquela chuva de ouro ali ó também o que tá florescendo eu também tinha ela lá na na naquela palmeira essa aqui também e aos pouquinhos ó essa aqui também nossa que tá bem grande aqui aqui eu tenho mais que também vai começar a florescer ó essa aqui ó também ó olha essa aqui também começou a florescer de novo esse ano olha que linda ela parece um amor perfeito né aquelas florzinha ó essa aqui também esse ano é tem umas aqui que inclusive não sei porque que que tá dentro tá florescendo menos o ano passado é menos orquídea deu flor mas acho que deu deu deram mais flor que esse ano eu não sei se o ano passado de repente por eu por ser um ano seco aqui na minha região que aconteceu isso mas aqui ó até os que eu plantei até os brotinho ali vai florescer esse aqui quebrou e eu coloquei ali ó e vai florescer mas assim tão bonita tão vindo sabe porque a orquídea ama palmeira gente porque a palmeira ela tem aquela sombra com raios de sol e é tudo que ela precisa para florescer por isso que para mim aqui o pé de manga não deu certo pela sombra ser muito fechada e não entrar aqueles raios de sol aí a orquídea pelo menos aqui para mim não deu certo mesmo eu não vou né que tem uma escrita aí que pediu para mim Cleus eu tenho orquídea no pé de manga e não vem não floresce eu falei para ela falei as minhas aqui além de não florescer estavam morrendo no pé de manga e olha essa loucácia gente e olha aqui ó é uma folha atrás da outra mais uma folha já saindo coisa mais linda nessa aqui a loucácia a loucácia mojito né mojito aqui nossa que linda como é que diz os filodendro e as loucácia sem comentários né que tão lindo demais a minha dançona aqui ó olha o tamanho dessa folha gente perto da minha mão ó vocês não têm ideia o tamanho dessa folha aqui olha isso olha o tamanho nossa ela ama esse lugar aqui e ela era gigante eu acabei podando ela plantando galhos galhos em outros lugares porque ela era muito grande ela tava subindo lá para cima na árvore às vezes caíam alguns alguns galhos e depois que eu podei ela veio muito mais bonita eu vou manter ela podada para ela não crescer tanto né que senão ela some nas árvores lá para cima aqui no meu pátio tem muitas é eu tenho bastante a dançona tem gente que chama ela de costela de adão mas não é gente ela é uma amosteira dançona o nome dessa ali e aqui tá o meu bonito né e aí eu andei fazendo uns arranjos essa semana deixa eu mostrar aqui para vocês olha coisa mais linda gente que eu fiz esse final de semana aí ó e porque assim gente eu não sei se vocês viram que eu não fiz mais propaganda aqui dos meus vasos que estão aqui ó essa semana eu tô com um monte ali para pintar e eu não fiz ah esse aqui também eu fiz na na sexta-feira o dia que eu postei o vídeo e eu esqueci de comentar com vocês olha que coisa mais linda do mundo esse arranjo com esse antúrio eu fiz na sexta de manhã e eu postei o vídeo se eu não me engano acho que sexta tardinha né só que eu tirei a foto dele e eu esqueci de comentar com vocês muita gente chegando agora também né é para quem está chegando agora aí eu faço os arranjos em vidro eu faço vaso ó esses vasos que são os vasos que eu faço ó tá tudo aqui hoje para começar a pintar me pediram para mim fazer vídeo pintando os vasos mas como que nem eu ia falar agora para vocês e eu peguei umas férias gente porque eu tava tão subcarregada com tanta coisa com tanta coisa acontecendo de um ano para cá aconteceu muita coisa aconteceu muita coisa ruim e a minha cabeça vinha assim nossa não tem nem palavras né para para explicar acho que vocês imaginam há um ano atrás perdi uma amiga aí muitas coisas aconteceram perdi minha mãe perdi meu filho em abril agora para quem tá chegando aí então foram muitas coisas que aconteceram aqui e minha cabeça não tava legal assim eu tava era muita coisa para mim fazer junto ao mesmo tempo aí eu acabei me dando umas férias gente do meus vasos só que a partir dessa semana agora eu já vou recomeçar tá eu já vou pôr de novo vasos a venda ó esses esses pendente aqui também ó a gente vende eu tenho meu telefone de contato na descrição do vídeo e eu sempre coloco meu telefone no primeiro comentário do vídeo também para quem quiser encomendar olha aqui deixa eu mostrar de pertinho aí para vocês olha que coisa mais linda ó tem foto deles aí em outros vídeos tá para vocês ver como que é bem certinho olha que lindo então a recém essa semana agora eu vou começar de novo trabalhar no meus vasos tá e vou recomeçar de novo as vendas deles é que nem eu falei ó lá também ó pode ver que aqui tá meio de desfalcado de planta e dos meus vasos porque como eu dei um tempo umas férias para mim e só que mesmo assim né vem pessoas buscar tem pessoas que eu tenho muita cliente né que quando tem aniversário alguma alguma comemoração né elas vêm pegar vaso então eu acabei vendendo e acabei assim diminuindo a minha fabricação também mas eu tenho ainda estoque bastante e eu quis dar umas férias mesmo né gente a gente também não é de ferro há muitos anos que eu não tirava umas férias para mim ali ó tá desfalcado e eu vou buscar planta no outro sábado agora que vem eu vou pegar plantas né porque eu vendi muitas né e outras e umas que tem aqui já tá vendida também então olha aqui que coisa mais linda que fica ó e para quem tá chegando agora aí ó esse aqui são os vasos que eu faço e vendo olha aqui gente deixa eu mostrar aquele lá aqui sempre foi cheio de vaso mas agora também diminuiu né porque é que nem eu falei né eu vou ter que buscar plantas olha aqui ó só que são os vasos que eu faço para venda e aí e aí é a partir dessa semana agora quem quiser já pode encomendar esses vasos que também ó todos aqui são os que eu faço você que tá chegando agora aí ó olha essa beleza continua aqui tá deixa eu ir lá continuar os assuntos dos arranjos com vocês olha aqui esse filodendro gente ele nasce a flor bem vermelha e depois ele vai ficando roxa e depois verde eu amo esse filodendro olha o tamanho que ele tá gigante eu comprei ele ele era metade desse tamanho aí e faz o que não faz um ano que eu tenho ele olha acho que faz uns seis meses mais ou menos que eu tenho ele aliás eu peguei ele em janeiro gente e olha o tamanho então eu acabei fazendo esses arranjos aqui porque eu tinha as plantas ali daí eu acabei fazendo também ó com essa espada essa espada aqui ela é a sansevéria vitória ela é aquela 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 espada bem gigante a maior de todas ela é bem larga essas folhas aqui são filhotes dela ó são mudinhas ainda não é a planta grandona ainda viu gente ela não é ela é adulta aí eu fiz um arranjo aqui no vidro com ela na terra ó eu vim mais para cá que assim o vidro que nem esse aqui ontem eu fiz o arranjo é sábado eu fiz eu fiz o arranjo eu montei e eu aguei ele só que eu coloco água só uma vez por mês tá nesse tipo de arranjo aqui ó com terra ó só uma vez por mês eu vou agôo aí não precisa mais principalmente a espada que ela é uma planta que não depende de você tá aguando ela demais e olha aqui essa aqui aquela espada prateada né eu também fiz mais um arranjo olha que coisa mais linda e olha aqui ó que sonho ó e falei vou fazer uns arranjinho aí né para enfeitar a casa que é muito bom e esses arranjos que eu já vendi muitos também olha muita gente que na minha região já tem esses arranjos com espada que tá vindo a moda também né o pessoal gosta de pôr espada dentro de quarto quem tem aqueles quarto planejado né tem uma bancada bonita colocar uma espada é muito bom né e eu gosto dessa plantinha aqui também ó a deixa eu responder uma escrita que pediu para mim assim uma pediu se eu vendo essas prateleiras aí gente eu não vendo isso aqui eu mandei fazer para minha casa já faz quase 20 anos numa marcenaria aqui na minha cidade e o marceneiro inclusive não existe mais a marcenaria ele foi embora daqui e aqui ó ela tem aqui nessa parte ó a medida dela aqui é 30 centímetros por 20 tá desse lado que é 20 ó para quem quer eu até vou dar uma parada aqui no vídeo para quem quer tirar print e mandar para um marceneiro fazer é coisa mais linda do mundo essas prateleiras aqui ó eu tenho eu tenho seis delas é três de cada lado da porta e olha aqui ó que coisa mais linda até vou tirar um print aqui tirar um print eu vou dar uma parada porque às vezes a pessoa quer tirar um print do vídeo e não consegue né ó deixa eu mostrar bem de pertinho aqui também ó ó aí você pega mostra lá para o teu marceneiro como é como que é ela é toda parafusada na parede tá aí é só mostrar que com certeza ele vai fazer igual tanto de um lado quanto do outro é igual ó olha aqui mas então gente é isso e desculpa não ter postado vídeo ontem é que nem eu falei para vocês né é eu tô tirando ali uns dias mesmo para descansar até eu tô espaçando mais dos tempos para cá né cada vídeo eu colocava às vezes um dia sim um dia não agora tem dias que eu pulo dois dias sem postar pelo menos até descansar um pouquinho tá aí depois eu vou voltar ao normal postar vídeo um dia sim um dia não tá bom e desculpa o pessoal que pediu a pintura dos vasos porque eu tive que me dar esse tempo gente eu tava assim com a cabeça sem condições e agora já tô melhor logo já vou retornar também os meus trabalhos olha aqui ó esse aqui eu acho que é o as pleno polvo né olha que coisa mais linda que é esse as pleno ó mas é isso aí minhas amigas vou terminar o vídeo aqui com essa imagem bonita aqui para vocês tá e é curta ou compartilha eu sou a Cleusa eu sou aqui de Santa Helena Paraná muita gente me pede e é aqui no oeste do Paraná minha cidade nós somos é a minha cidade faz divisa fluvial né que é que é por águas mas faz divisa com o Paraguai tá e é nesse cantinho aqui do Brasil que eu gravo vídeos e mando mando aí para para minhas amigas aí terem ideias curtirem umas plantas não é mesmo e tô aprendendo muito com vocês também que a intenção não é só passar o que eu sei é aprender também e um beijão a todas é a todos meus amigos aí também que estão assistindo os rapazes os homens aí que gostam de planta e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo